De volta com o TVC Emprego. Lápis, caneta, papel em mãos ou seu aparelho de celular para registrar, porque as oportunidades de hoje são boas, hein? Vamos começar com o nosso TVC Emprego Nutricionista. R$ 2.500,00. 6799-697-6543. Além do salário, muito bom, ainda tem comissão, ticket de alimentação e assistência médica. Durante a semana, das 9h às 19h, de segunda à sexta-feira. Sábado, das 8h às 12h, intervalo de 2h para almoço. Nutricionista, está aí então na sua tela, R$ 2.500,00 e o telefone é 6799-697-6543. Pode agendar sua entrevista e mandar também o seu currículo. Auxiliar de cozinha, R$ 1.800,00 é o valor do salário ofertado para auxiliar de cozinha. 6799-280-5855, 992-80-5855. Além do salário de R$ 1.800,00, também tem horas extras. E o candidato precisa ter disponibilidade para trabalhar feriados e finais de semana, tá bom? Muito bem, tá aí então a auxiliar de cozinha. Operador de caixa, valor do salário, R$ 1.722,60. O telefone para contato que você vai agendar sua entrevista é 6799-923-8495. 999-923-8495. Requisito, ser maior de 18 anos, ter disponibilidade de horário. Tá certo? Então tá aí, operador de caixa. Essa e outras vagas, você já pode consultar nosso portal RCN67.